Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando agora aos 22 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, tem vídeo novo todo dia, então não percam, beleza? Enfim gente, hoje a gente tá com a rainha de gelo, a S-Dead do Agamiga Kill, Felicia Rock. Mano, a gente tá com saudade de música nova da Felicia, então a gente vai fazer alguns reacts mais antigos, né? Enfim, galera, na moral, deixa teu like e apoia o canal aí. Lembrando que agora tem o Seja Membro com vários benefícios, dá uma conferida, beleza? Enfim, então bora pra tela de react. Já estamos aqui, né? Muito rápido. Então não esquece, deixa teu like, se inscreveu no canal, lembrando que o vídeo original vai ser o primeiro link na descrição, beleza? Então, bora lá, famiu! Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. Tá, bora lá, famiu! Felicia Rock Eu sou a dor que tudo extermina Trazer a dor sempre foi minha rotina Vem mais vir aqui no inferno Quando seja no inferno Vou sentar no trono e o demônio é que vê se humilhar Um general da morte e do império Meus cortes são sempre abaixo de Zébaru E se você for um preto vai ter que beijar meu sol Sigo a filosofia onde só partes podem te honrar Sabe a natureza é parar? Ou você mata ou vai morrer? Foi assim que cheguei ao topo? É assim que vou te vencer Eu juro que vai doer Eu juro, eu juro que vai doer Eu já quero te ver, Sofia Coisa do tempo pra te ver, Sofia Caraca, mano, isso é bonito Caraca 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 É o que corre no meu corpo Disseram que tomar esse calça desconfortou Mas minha mente é forte, só eu posso me vencer É o que? Caraca, mano Eu sou uma emoção Eu sou uma emoção É o que? Meu Deus É assim que vou te vencer Eu juro que vai doer, eu juro, eu juro que vai doer Só quero te ver, sofrer, boja do tempo pra te ver, sofrer Com seu desespero, quero gringar Baby, tenha medo, quando não vai A rainha de gelo, vai te caçar Baby, tenha medo, quando não vai Com seu desespero, quero gringar Baby, tenha medo, quando não vai A rainha de gelo, vai te caçar Baby, tenha medo, quando não vai Hey, dá de sumir Quando eu pego essa espada, você enlouquece Hey, dá de sumir Que eu faço o que eu quiser e você sou o bebece Hey, dá de sumir Quando eu pego essa espada, você enlouquece Caraca, moleque Gente, incrível, incrível, mano Mais um hitzinho da Felicia que eu curti demais, demais mesmo Ele tá aparecendo nas redes sociais, no Instagram dela e tudo mais Então bora lá, família Lembrando então, mais uma vez O primeiro link na descrição vai ser o vídeo dela, né gente Então, o que eu vou dizer pra vocês, além de que tá incrível, né Eu não vi todo a Gamiga Kill Mas quem sabe depois dessa até mesmo e meia ver, né Não vou saber se se enreda aí Então gente, muito obrigado pra quem chegou até aqui, né Então gente, mais uma vez eu falo A gente, eu falei gente 32 vezes, né Estamos chegando aos 22 mil inscritos Então dá aquela força Se inscreve aí, ativa a notificação Tem live, tem vídeo Não é só Nerd Rect que tem, tá gente Tem outros tipos de vídeo que saem também Às vezes sai um vídeo, dois, três, quatro vídeos por dia Depende-se da minha loucura, né Então gente, muito obrigado Valeu, falouzinho, fui!